Nos confins da escuridão O segredo foi engavado As fintas rodando O mistério selador Somente não é o mesmo mal como dor A velocidade virou terror Tudo se apagou Os gritos ecoam Ninguém vai escapar Essas fintas mostram o que não dá pra apagar Sonic, ele veio atrás de mim O reflexo distorcido Uma sombra sem fim Tapes perdidas nunca deveriam ser achadas Mas agora o jogo é real Nossa mente é caçada Nos corredores sombrios Vejo crentes se espalhar E os céus corrompidos O caos sabe engolir Até o atelo e o medo não vai parar Essas fintas amaldiçoadas E pode destruir O sorriso dele Não é o que parece ser Corre mais rápido Não, eu já tá sem esconder Sonic, ele veio atrás de mim O reflexo distorcido Uma sombra sem fim Tapes perdidas nunca deveriam ser achadas Mas agora o jogo é real Mas agora o jogo é real Nossa mente é caçada E agora o fim se aproxima Não há volta pra nós Não há volta pra nós Essas cidades revelam um poder atroz Os olhos dele viram escuro Sem compaixão O sonho que você conhecia Viram maldição Sonic, ele vem atrás de mim Um reflexo distorcido Uma sombra sem fim Tapes perdidas nunca deveriam ser achadas Mas agora o jogo é real Nossa mente é caçada As fitas giram e o terror começa Você não pode fugir O destino já te alcança Corre!